Salve galerinha, estamos aqui no pesqueiro Recanto dos Peixes em Piracicaba Massinha teste para água Já veio alguém aqui Não, 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 não fez isso não Galera, uma pira enorme Nossa, galera, uma pira enorme Olha aqui, garoto Olha ela aqui, mano Olha Olha o tamanho, velho Vamos tirar, vamos tirar, antes que eu perco Galera, massinha teste aqui Olha o tamanho dessa pira Olha Oi Tirar o anzol aqui Massinha teste, meu, eu pegou aqui No Recanto dos Peixes em Piracicaba Beleza Vamos soltar ela E aí, galerinha Massinha teste Cara, estou cansado Deixei ela em um ponto bem duro Olha Ficou bem firme a massa Está vendo? Vamos andar lá, vamos tentar pegar mais Começando a pescaria Primeiro Primeira fisgada já veio Vamos lá, galera Vamos de novo Vamos armar tudo de novo Vamos ver se está focando legal aqui Tem uma iluminação boa aqui Eu estou nesse cantinho aqui Tomei duas varinhas ali Massinha teste Ver se a gente pega mais aí Nossa Ai, bicho Bora ver, galera Vai embora Vai embora, galera Pera aí Não vai lá No areador Não vai lá Para a toca Olha, galera Olha Olha Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Nossa, tá bem intensinho. Deixa eu tirar logo. Deixa eu passar fora. Nossa, não. Meu Pai do Céu. Meu Deus do Céu. Olha isso aqui. Olha. A mãe. Das piras. Olha. Olha isso aqui. Belezura. Nossa. Como briga. Vamos lá. Solta ela. Olha lá, bicho. Vamos lá, galera. A gente pega mais. Cansou, hein. Essa vara da direita. Ela tá bem aqui, ó. Nessa sombra aqui. Essa aqui da esquerda. Eu joguei ali perto daquele tronco ali, ó. Bem na beiradinha mesmo. Um palmo da marcha. E vamos ficar quietinho aqui. Pra ver se aparece mais alguma pirarara, gente. Cê é louco, mano. Massinha teste, galera. Nem senta a massa. Vamos aí. Vamos que vamos. Mais uma, galerinha. Mais uma, mano. Tá indo lá. Patoca de novo. Massinha teste, galera. Massinha teste, hein. Não tem como segurar, pessoal. Vai lá pro cantão, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não vai lá no areador, filho. Vai embora, galera. Galera. Galera, se não piorasse, mano. E a massinha teste, galera. Faz o que agora, velho? Ui, mano. Beleza, não vai, velho. Faz o que agora, galera? Coxa, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai mexer. Vê uma cordilha aqui, ó. Vai. Pelo amor. Fui embora esse aqui, galera Caramba, esse aqui foi embora E aí, galera Dublê de pirarara Faz o que agora? Manter a calma E ali foi lá no areador E esse aqui tá indo lá embaixo Vou tentar trazer esse Da direita primeiro Nossa, mas eu fui longe Nossa, tô cansado A outra pira já deve tá lá embaixo Da areador Eu vou tirar essa aqui primeiro Meu pai do céu Meu Deus do céu Olha o tamanho dessa aqui, cara Olha só o tamanho, velho Olha isso aqui, galera Cadê? 26 e 400, 23 e 200 Nossa Olha isso aqui, galera Nossa Tô exausto Massinha teste Recanto dos peixes Aqui em Piracicaba Olha Nossa Vamos soltar Galera Galera Agora vamos tentar tirar outra E foi dublê Foi dublê Nossa E aí E aí E aí E aí Rapaz, mano Embaixo do areador, galera Embaixo do areador Vamos lá, firme e forte A linha é de 30 libras O carretilha é curado E linha 0 37 Vou segurar Cara, tô muito cansado Nossa, onde ele foi, mano? Galera Mais uma Nossa, que monstro Olha Olha o tamanho Meu Deus Oi Nossa Olha isso aqui, galera Recanto dos peixes aqui em Piracicaba Oi Nossa, vamos pesar ela Põe aqui, passa agora 25 Olha isso aqui, galera Uma senha teste Olha Maravilha Cara, gratidão imensa a você Gratidão, mano Parabéns pela peça Obrigado, hein Vamos soltar rapidão Top, mano Olha O mais top é que ela sai sequinha, né Seca Seca, seca, seca Nossa Nossa É, galerinha Tomar um fôlego aqui, meu Dublê de pira, meu Onde eu tava lá Onde tá o rapaz lá Pirarara veio aqui, galera Aqui, ó Só que eu desliguei a câmera lá, né Tava no tripé Ela veio aqui, galera Fiquei brigando um bom tempo aqui com ela Embaixo desse areador aqui Dá pra ver, será? Não dá pra ver Aqui tem um areador, galera Fiquei brigando um bom tempo aqui com ela A sorte que o rapaz apareceu ali Me deu uma força Consegui tirar as duas Tomar um fôlego aqui E vamos voltar lá Ver se a gente pega mais alguma Se não Vambora Isso aí, galerinha Arrumar bagunça aqui, ó As varinhas aí, ó A massinha aqui, hein Massinha teste, galera Aí Cê é louco, rapaz Quatro pirarara Gigante Ó o saquinho aqui Deixa eu já pegar Pra não deixar o lixo aqui, né Deixa no cantinho aqui Ó o suporte Como é que ficou, galera Pirarara sai tomando linha Isso aí Vamos arrumar a casa aqui E vamos tentar pegar mais Carretilha curado Linha 037 Que eu pesco tamba Uma varinha de 30 libras Tá Chicote aqui, ó Fiz um girador Linha 040 Marocego 20 Acho que eu tô usando o 20 Ou 22 E a massinha teste aqui Aí Isso aqui Aí Vem aqui, ó Vem aqui onde tá escuro, galera Ó Vem aqui, ó Deixa eu vir mais pra cá Dá pra vocês ver Pelote Tá vendo aí o pelotinho Balançando Jogando bem aqui no cantinho Já era Só ir descarregando Aí, pessoal Aí eu venho aqui Afrouxo a linha Solta um pouquinho aqui, ó Flição Afrouxo a linha E já era Só esperar Galera Já é duas da manhã Acabando a massa aqui, ó Tá Vou jogar fora isso aqui Um restinho só Joguei a saideira aqui Se não der, ela vai embora Vamos ver se Sai a última Pirarara aqui Saideira Galerinha Começou a subir uns peixes Aqui Falei Por que não arriscar, né? O topio foi pra água Pegar toda uma coisa Aqui, ó Vambora Será que é um tambinho? Escapuliu Escapuliu Cortou, meu É isso aí, galerinha Encerrando mais uma pescaria Forte abraço Fique com Deus E a gente se encontra Numa próxima aí Bora Alguém